Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 10 de nove de 2014 e com os fechamentos do dia 9. Ibovespa entrando em definitivo de volta à casa dos 50 mil pontos, caiu para baixo aqui dos 60 mil, máxima do dia nem tocou nos 60 mil. Então 58.600, temos os 58.175 como um suporte forte, foi essa região aqui onde ele parou primeiro na subida, na máxima do ano, depois quando ele cruzou, ele fez o pullback nessa região e foi direto lá para cima. O que a gente pode ver agora é de novo ele passando mais uns 3, 4 dias nessa região, isso aqui a gente pode ler como algo semelhante a um ombro cabeça a ombro, que poderia levar o preço do Ibovespa cair mais 3.500 pontos, e levar ele aqui para baixo para essa região dos 55 mil. Então é uma possibilidade, vai depender dos próximos dias, o importante é a gente notar que tem um suporte forte, que nessa região dos 58.500 até os 58.175. E tem essa área densa do triângulo aqui também, essas áreas densas são sempre chatas, a gente vai ver uma na Petrobras hoje, elas são sempre chatas, porque elas funcionam como suporte, e ela está bem no meio do caminho e ela é bem grossa. Então talvez uma queda mais forte do Ibovespa esbarre por aqui na região dos 57 mil pontos, nessa área densa aqui do triângulo. Para cima, obviamente os 59.250 e os 60.000 são as duas resistências mais fortes no momento. Agora o gráfico do Banco do Brasil, o Banco do Brasil caiu mais um pouquinho. E ficou aqui exatamente na linha, tinha a linha do Fibonacci Fã, ele abriu na linha, foi para baixo, foi para cima, mas fechou de novo na linha. Se perder essa linha aqui amanhã, ele abre a progressão para a próxima linha do Fibonacci Fã inclinada, na casa dos R$30,20. Esse número vai subindo dia a dia, era R$35, agora R$30,25, R$30,34, depois vai para o R$30,30, até ele calhar de bater no R$31,20 aqui em cima. Quanto mais tempo demorar para cair, mais o suporte vai subindo, e menos queda fica aberta aqui para o Banco do Brasil. Mas ele precisa fazer um fechamento nítido abaixo da linha, não foi o que ele fez hoje, ele caiu 0,8% em relação ao fechamento de ontem, mas mesmo assim, o dia ficou bem definido. Não tem, para amanhã, não ficou com viés nenhum. Do jeito que ele está aqui, depois de tudo que ele caiu, e do jeito que ele fechou, para amanhã não ficou com viés, talvez segurar que nessa linha seja a maior probabilidade do Banco do Brasil, como a linha está subindo, ele pode subir um pouquinho, e voltar para a casa dos R$32,60. A Vale que subiu, ela estava quase tocando na projeção do ombro cabeça a ombro, olha ela aqui, e fez um envolvente, só que esse envolvente dela está com um volume muito mais baixo que as outras duas barras, o que tira um pouco a força do envolvente, ou seja, não é um envolvente que deve catapultar o preço de volta para a linha de pescoço, que do ombro cabeça a ombro. Então, o R$24,88 está funcionando para ela como um suporte muito forte, nenhum dia ela conseguiu se livrar, fazer uma máxima abaixo desse patamar, ela está fazendo as máximas acima, e hoje ela fez um fechamento acima, dando uma indicação muito clara de fundo aqui, certo? Dando uma indicação muito clara de fundo, mas por causa desse volume mais baixo, não é um fundo que pode apontar para muito alto, mas de toda forma, o R$25,48, que é essa resistência aqui, que era o suporte antes disso, deve ser tocado pela Vale, nos próximos dias, por causa dessa formação. Mas uma correção muito maior que isso, depende de outras formações, para essa formação de hoje, é pouco provável. E a Petrobras caindo de novo hoje, voltando para o R$21,00, mínima dela R$21,12, deixa ela abrir aqui, a mínima dela, não sei se dá para ver direitinho, a mínima dela tocou nessa borda aqui, da área densa, ficou nessa borda aqui, na verdade ela abriu, acima da área densa, durante o dia ela toca, lá no limite da área densa e volta, ela fez uma máxima mais alta também, porque ela tinha aberto com gap, certo? Em relação ao pregão anterior, então ela faz uma máxima, aí lá em cima, na casa dos R$22,19, fecha o gap tranquilamente, depois ela fecha de novo para baixo aqui, mas paradinha na área densa do triângulo, essa área densa deve fazer com que o preço da Petrobras continue oscilando entre o R$21,90, e o R$21,20, R$21,15, alguma coisa assim. Não é muito provável que ela perca isso de imediato, se perder e entrar nessa área de indefinição, fica aberta uma oscilação até os R$19,50, ela fica travada numa oscilação entre os R$21,15 e os R$19,50, mas essa faixa vermelha aqui, da área densa, é um suporte forte para a Petrobras, e deve segurar o preço da mesma. E para encerrar, vamos falar do Dow Jones, Dow Jones que volta a beliscar os R$16,000 pontos. Olha lá. Então, vamos analisar de novo, onde a gente tinha visto esse ombro, cabeça a ombro aqui, horizontal, direitinho horizontal, com a linha de pescoço dele, e tinha um outro ombro, cabeça a ombro aqui, inclinado, que estava funcionando como suporte. E aí ele perde, um dos dois que ele perdeu, se ele perdesse para cima, começava uma projeção para os 18 mil pontos. Perdendo para baixo, como ele fez aqui, não tem projeção nenhuma, porque esse ombro, cabeça a ombro também estava apontado para cima, mas dificulta um pouco o início dessa projeção de máximas históricas sequenciais. Lembro a todos que a linha de pescoço está marcada num patamar máximo histórico do Dow Jones. Então, se ele passar, a gente tem uma projeção de máximas históricas sequenciais até chegar nos 18 mil. Mas, especificamente, 900 pontos de máximas históricas realmente precisaria ter um estímulo que não se enxerga nesse momento. Pode ser que venha a acontecer, mas é menos provável. E para baixo de onde ele saiu aqui, não abre projeção nenhuma, a não ser que ele comece a perder os fundos anteriores aqui. A gente tem o preço no limite dessa tendência de alta dele, com essa queda de hoje. Se ele tiver mais uma queda dessa repetida, a gente pode configurar isso aqui como um topo duplo e não como ombro, cabeça a ombro invertido. E o topo duplo apontaria, então, para um retorno, primeiramente nos 17.350 pontos, depois até os 15.500 pontos. São as duas possibilidades. Ele está no topo da montanha, está lá em cima, ele pode tentar subir mais ou se esborrachar. A gente sempre acha que ele vai se esborrachar, mas aí, se ele realmente resolver subir, ele vai ter que romper essa linha de pescoço aqui para cima no enfechamento e dar esse sinal. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.